Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria, trabalho há algum tempo como afiliada utilizando o Google Ads como a minha principal ferramenta de trabalho e eu tenho compartilhado alguns dos meus resultados ali no meu Instagram. Muita gente tem me perguntado o que eu tenho feito para chegar nesses resultados e a minha resposta é sair da caixa. Então muita gente também tem me perguntado, mas Maria, o que é sair da caixa? E por isso eu resolvi gravar esse vídeo com alguns insights que eu utilizo hoje para sair da caixa, me diferenciar e chegar nos resultados que eu tenho obtido. É importante frisar aqui para vocês que sair da caixa é um exercício de pensar diferente, de ousar, de fazer aquilo que o restante das pessoas não estão fazendo. Então não se apeguem apenas ao que eu passar aqui. O que eu vou passar aqui para você hoje é uma lista, são alguns pontos que eu faço e que podem ajudar a abrir a tua cabeça também. Para te ajudar, eu também deixei aqui na descrição desse vídeo o link do minicurso gratuito de Google Ads, que é o curso que eu fiz e que eu indico. Se esse vídeo fizer algum sentido para você, se ele te ajudar de alguma forma, dá o teu like, se inscreve no canal, porque eu vou postar outros vídeos como esse para ajudar você na tua jornada. Agora, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Agora aqui na tela do meu computador, eu vou compartilhar com vocês alguns insights que eu acho que podem ajudar bastante na hora de você sair da caixa, se diferenciar e, consequentemente, ter um resultado muito melhor como afiliado, independente da plataforma que você utilizar e da estratégia que você utilizar. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que muita gente tem me perguntado, mas Maria, o que é sair da caixa? Por que você fala tanto sobre isso? Gente, sair da caixa é pensar diferente. As pessoas, a maioria delas, estão todas olhando para o mesmo lugar dentro da caixa, replicando algo que outra pessoa mostrou para elas como faz e isso limita muito a tua visão, porque você acaba não olhando para o resto das possibilidades que existem e que podem te levar muito além e muito mais longe como afiliado. Então, sair da caixa é você pensar diferente, é você ousar, é você não esperar alguém te ensinar a fazer alguma coisa, é você correr atrás, tentar estratégias diferentes, tentar plataformas diferentes, enfim, uma série de coisas que podem sim te diferenciar e, como eu falei, consequentemente trazer um resultado muito melhor. Então, gente, não esqueçam de ousar. E eu estou falando isso muito sério, porque quando essa chave virou dentro da minha cabeça, as coisas começaram a mudar para mim. E agora eu vou passar por alguns pontos que podem te ajudar a abrir a cabeça, a sair da caixa, não se limitem a isso que eu vou falar, eu também não vou entrar tão fundo em todos esses pontos. A ideia é realmente trazer alguns insights para vocês começarem a explorar e sair da caixa. Algo que eu tenho buscado muito fazer e que já tem surtido uns resultados bem legais e que eu te convido a fazer também é explorar outras plataformas. Muitas vezes a gente fica naquele início focado na Hotmart, na Monetize e a gente esquece que existem outras plataformas que são tão boas quanto e que tem menos gente olhando para essas plataformas, para esses produtos. Então, a tua chance de se destacar, de anunciar esses produtos sozinho é muito maior. Por isso que é tão importante você explorar outras plataformas. Eu listei algumas plataformas aqui que são um pouco menos conhecidas, mas que valem bastante a pena você dar uma olhada depois. E se você souber de alguma outra plataforma que não estiver nessa lista, coloque um comentário aqui embaixo. A ideia é a gente se ajudar para conseguir chegar mais longe. Então, vocês podem explorar plataformas um pouco mais conhecidas como Meduz, Bripe, mas também outras como a Evipes, a Epayments, a PerfectPay, a Xpag, a Ticto, que é uma plataforma um pouco mais exclusiva. Você precisa do convite do produtor para conseguir anunciar um produto na Ticto, por exemplo. Mas por que não ir atrás desse produtor? Vai no YouTube, vai no Instagram, vai no Google. Tenta encontrar esses produtos, esses produtores. Entra em contato com esses produtores. Apresenta teu trabalho e tenta essa filiação, porque aí você vai ser um afiliado super exclusivo e a tua chance de decolar vai ser muito maior. Tem uma outra plataforma também que vai chegar com tudo esse ano, que é a KiwiFi. Então, se preparem, porque vai ser uma plataforma muito legal de produtos digitais. E eu trouxe essa lista aqui só para exemplificar outras plataformas que muita gente nem sabe que existem. Eu te convido, e eu acho que é um exercício muito importante que a gente precisa fazer como afiliado, que é olhar para o mercado. Então, a gente tem que estar sempre pesquisando, entendendo o que tem de novo, quais novas plataformas estão surgindo, quais são as novas tendências. Porque aí a gente sai na frente daquelas pessoas que ficam sentadas esperando alguém dar uma luz para elas. Eu acho que você tomar a frente, você ser proativo, pesquisar, conversar com outras pessoas, entender o que está acontecendo, é uma grande vantagem que vai te diferenciar muito como afiliado. Uma outra ideia que também pode te diferenciar bastante é você anunciar para a gringa, para o exterior. Quem faz parte do GPA, que é o curso de Google Ads que eu indico, sabe que o Caio ensina ali o passo a passo para você anunciar no Google Ads na gringa. E ele mostra isso na Hotmart. Acontece que muita gente fica presa na Hotmart quando existem muitas plataformas estrangeiras prontas para receberem aí o nosso trabalho, o nosso esforço. Então, também vale a pena a gente explorar outras plataformas. Tem uma gigantesca que é a ClickBank, tem uma infinidade de produtos lá dentro. Você pode aplicar a mesma estratégia que o Caio ensina no GPA, por exemplo, de anunciar o produto na gringa e simplesmente utilizar outra plataforma. Existem, sim, alguns obstáculos da língua, mas a gente sabe que isso também não é um grande obstáculo, já que hoje existe aí um milhão de tradutores para a gente conseguir traduzir as páginas que estão ou no inglês ou no espanhol ou qualquer que seja a língua. Também tem outras plataformas gringas bastante conhecidas, como a Wynn, a Zanox, a JVZoo, a Max Bounty, entre muitas outras. E, de novo, se você conhecer uma plataforma gringa legal, coloca um comentário aqui embaixo que vai ser muito bom poder compartilhar isso comigo, ficarei feliz e também com as outras pessoas que tiverem acesso a isso. Então, de novo, olhem para fora, pensem fora da caixa, apliquem o que o Caio ensina no GPA, por exemplo, e explorem isso em outras plataformas gringas. Se você não faz parte do GPA, a mesma ideia se aplica. Utiliza outras plataformas gringas nas suas estratégias que você utiliza atualmente, porque, de novo, você vai se diferenciar bastante e vai conseguir ter resultados melhores se você pensar fora da caixa e explorar produtos que as pessoas não estão explorando. Outro ponto extremamente importante, crucial, que virou o jogo para mim é fugir da concorrência. Depois, se eu comecei a pensar em tentar sair ali de onde está todo mundo anunciando, tentar procurar produtos com pouca concorrência, produtos ocultos, entre outras formas, de me diferenciar e de ficar mais sozinha, o jogo virou e as coisas mudaram muito para mim. Então, eu quero que você abrace esse ponto, que você leve isso para você, porque eu tenho certeza e eu te garanto que isso vai te ajudar muito a ter resultados mais expressivos como afiliado, tanto no Google, no YouTube ou qualquer outra forma que você tenha de divulgar os seus produtos. Então, o primeiro ponto que você pode fazer para tentar fugir dessa concorrência é anunciar para produtos com pouca busca. Então, na Hotmart, você pode procurar produtos ali com poucos graus, com menos de 20 graus. Você pode também, na Hotmart, filtrar por produtos que você precisa enviar, por exemplo, um pedido de afiliação, um e-mail para o produtor para conseguir essa afiliação, porque muita gente tem preguiça de fazer isso. Então, você já vai estar um pouco mais à frente dessas pessoas que não dão esse passo à frente para tentar algum produto mais exclusivo. Na Monetize, não foca só nos produtos de 100 bares. Tem muito produtos de 7 bares, de 9, 10, 15, 20 bares que vendem muito. Então, você pode também explorar esses produtos. Na Bright, a mesma coisa. Na Eduz, qualquer plataforma que você explorar, tem produtos ali. E se você jogar no planejador de palavra-chave, você vai ver que tem busca. Então, se tem busca, tem gente interessada em comprar, vai atrás desses produtos que têm pouca concorrência, porque eu te garanto que a chance de você ter um ROI, que é um retorno sobre o teu investimento, no Google, por exemplo, é muito maior. Qualquer que seja a tua estratégia, fugir da concorrência é uma chave fundamental e crucial para você conseguir ter resultados ainda mais expressivos. Você também pode ir atrás de produtos que vão ser lançados ou produtos que foram recentemente lançados, porque provavelmente também tem pouca gente olhando para esses produtos. Então, quando você for na Hotmart, por exemplo, e você vira um produto que está com 150 graus hoje, que não estava lá ontem, provavelmente é um lançamento. E provavelmente tem pouca gente olhando para ele. Então, vai atrás, entra em contato com o produtor, consegue essa filiação para pegar o bonde andando do lançamento e conseguir fazer as tuas vendas. Ou se você souber de um produto que vai ser lançado, se adianta, entra nesse lançamento, acompanha o crescimento desse produto que você vai sair na frente das pessoas que vão se afiliar depois, quando o produto já estiver explodido. Então, são estratégias que sim funcionam, que podem fazer bastante diferença. E para isso, de novo, você vai precisar se mexer, você vai precisar ir atrás desses produtos, entender o que está acontecendo, entrar em contato com produtores, criar parcerias com produtores. Então, hoje, eu tenho produtores que eu falo bastante. E eu sempre falo para eles, quando lançar um produto, me avisa que eu quero participar desse lançamento. E aí, eles me avisam. E muitas vezes, são produtos ou ocultos, ou produtos que são recém-lançados. E eu já pego esse início que me diferencia bastante das pessoas que vão ver o produto só depois que ele já estiver com muita venda dentro da plataforma. Encontrar produtos ocultos também é extremamente poderoso. E eu acredito que seja uma grande tendência aí. Tem muito afiliado, infelizmente, anunciando produtos de forma bastante não profissional. E isso faz com que muitos produtores bloqueiem ali a filiação, ocultem essa filiação. E por isso, a gente que trabalha aí de forma profissional precisa ir atrás desses produtos, desses produtores, e conseguir a filiação. Muita gente me fala, puxa, Maria, mas está difícil conseguir a filiação. Eu mando e-mail, não me respondem. Vai atrás, consegue o WhatsApp, tenta encontrar alguém que conhece esse produtor. Então, você precisa se mexer um pouquinho mais para conseguir essa filiação. E se não der no produto que você está tentando, vai para o próximo. O negócio é sempre estar em busca desses produtos que as pessoas não estão olhando, porque isso vai te diferenciar bastante. Eu não vou entrar muito no detalhe sobre produtos ocultos, porque eu vou gravar um vídeo posteriormente falando sobre isso. Isso dá um vídeo completo, bastante longo, então não vou adentrar tanto nisso. Mas, resumindo, produtos ocultos são produtos que não estão ali disponíveis para todo mundo que entra na plataforma. Por isso que, se você se afilia a um produto desse, você consegue se diferenciar bastante. Se você trabalha com o Google Ads, o teu custo por clique vai ser muito mais baixo, provavelmente. Você também não vai ter tanta concorrência, então a chance da pessoa comprar com o teu link de afilhado vai ser muito maior. E isso se aplica também a outras estratégias, independente de qual você utilizar. E algo que também funciona muito bem para fugir da concorrência, caso você anuncie no Google Ads, por exemplo, é escalar para a dor, é subir bastante o teu funil. Então, muita gente foca em anunciar ali para o nome do produto, porque, obviamente, o público é muito mais quente, mas se você sobe o funil, você abre muito a tua chance de escalar o teu resultado, de pagar um clique muito mais barato e de conseguir ter resultados bastante expressivos. Uma observação aqui é que para você escalar para a dor, o ideal é que você já tenha aí um pixel dentro do Google Ads bastante aquecido, porque assim o Google vai entender quem é o teu público e entregar o teu anúncio para a pessoa certa. Quem está dentro do GPA sabe do que eu estou falando. O Caio tem um módulo onde ele ensina só isso, só como escalar para a dor, o passo a passo. É muito legal e pode escalar muito o teu resultado. E, por fim, algo que também funciona muito para mim, que eu queria trazer aqui para vocês, é utilizar o domínio próprio, porque isso me dá muito mais liberdade, então eu consigo fazer uma série de coisas dentro do meu domínio que vão me ajudar a me diferenciar do meu concorrente. Algo que eu já fiz também, que funcionou bastante, que eu gostei muito dessa experiência, foi colocar um pop-up no meu site. Caso você utilize o Elementor como teu construtor de site, é bem simples de fazer, você pode encontrar outros tutoriais aqui no YouTube, é bem fácil e dá muito resultado. Então, quando a pessoa entra no teu site, pode, por exemplo, aparecer um pop-up enorme com uma oferta e com um gatilho mental de urgência, de escassez. Ou quando a pessoa vai sair da tua página, também pode aparecer ali um pop-up com uma frase dizendo, por exemplo, essa é a sua última chance de comprar este produto com 50% de desconto. Isso é mais um detalhe que pode fazer a pessoa fazer aquela conversão na hora e que pode te diferenciar bastante aí da tua concorrência também. Tomem um pouco de cuidado com esse ponto, porque o Google Ads pode dar bloco nisso, mas se você utiliza aí outra estratégia para divulgar o teu domínio, vale bastante a pena você testar. Eu já testei no Google Ads, particularmente tive um resultado super legal. Eu anunciei com a minha estrutura própria, colocando um pop-up e anunciei para a estrutura do produtor e eu tive um resultado muito mais expressivo com a minha estrutura e o meu pop-up. Outro detalhe que também pode fazer muita diferença, eu gravei um vídeo inteiro no canal falando só sobre isso, é colocar o botão de WhatsApp dentro da tua estrutura, dentro do teu site. Muitas vezes a pessoa, ela tem uma dúvida e aí com o botão de WhatsApp você já sana essa dúvida na hora. Outras vezes a pessoa está um pouco insegura, então você consegue passar um pouco mais de confiança para ela. E muitas vezes também a pessoa não está no momento certo de compra dela. Então você pode falar com essa pessoa no WhatsApp, se ela te chamar, e aí depois você consegue fazer essa venda num momento posterior. Muitas pessoas fazem isso, elas falam, tiram a dúvida, tem você ali no WhatsApp e compram de você depois. E muitos afiliados não fazem isso, então de novo, isso pode te diferenciar do teu concorrente e fazer com que o cliente compre de você e não do teu concorrente. E por fim, algo que eu gosto bastante de fazer também na minha estrutura é marcar o cookie, porque assim eu consigo fazer um remarketing tanto no Google, quanto no Facebook Ads depois. E de novo, é mais uma chance ali que você tem de fazer essa venda. Eu quis trazer esses insights, como eu comentei, não se limitem a isso. Esses são alguns insights que funcionam para mim, que eu tenho utilizado para tentar sair da caixa e eu busco sair da caixa todos os dias para me diferenciar e conseguir ter resultados ainda mais expressivos. Eu te convido a fazer o mesmo e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficar com qualquer dúvida, coloca um comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar e até uma próxima.